Meus amigos, minhas amigas, bom dia, mas bom dia mesmo. Uma semana especial, viu? Uma semana de paz, amor. Aliás, essa é realmente uma semana diferente. É a semana do Natal. Então, deixe o espírito natalino permanecer no seu coração. Não só agora, mas todos os dias da sua vida. A gente precisa tomar cuidado, mas muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes. Eu estou sempre falando aqui sobre isso, porque isso é realmente muito importante. Você vigiar os seus pensamentos, tomar cuidado com as suas ações, com as suas palavras. Por quê? Porque a vida é exatamente assim. Ninguém recolhe o bem sem realmente merecê-lo. Ninguém nesta vida vai receber o bem sem realmente merecê-lo. Como também o mal. Ninguém vai receber o mal sem atraí-lo. Por isso, eu estou aqui mais uma vez falando para você tomar muito cuidado com os seus pensamentos, com as suas ações, com as suas atitudes no seu dia a dia. Porque as coisas virão. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, como também ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Muito cuidado. Cuidado mesmo. Bom dia, mas bom dia mesmo.